Próxima atração, Programa Atitude Começando mais um Programa Atitude No programa dessa semana vocês vão conferir A inauguração da lavanderia Dry Clean E o SEI Unidade Santa Tereza Eu fico muito feliz por estar trazendo pra vocês Mais uma inauguração Nós já tínhamos feito a inauguração da Dry Clean Unidade Vila Ares E agora a Luciana está abrindo outra unidade Vamos entrar e conferir E descubra tudo o que a Dry Clean traz para você Programa Atitude, o melhor do colunismo social pra você Luciana, nossa que felicidade poder estar aqui Você inaugurando mais uma unidade, né? Consolidada a unidade Dry Clean e o SEI Vila Ares Agora vocês aqui com a unidade Santa Tereza Samambaia Parabéns, eu fico muito feliz, desejo sucesso demais Porque eu sei o quanto você é batalhadora E o quanto você é merecedora por estar abrindo mais uma unidade Obrigada Solange Eu também estou muito feliz, né? Hoje é um dia muito especial Nós estamos aqui inaugurando a unidade Santa Tereza Que é a nossa primeira filial lá da Vila Ares Inaugurada em fevereiro do ano passado Eu quero aproveitar esse momento E fazer um agradecimento especial aos nossos clientes Que nos prestigiam desde o início Eu acho que sem eles, sem dúvida nenhuma Esse projeto não seria concretizado Eu acho que isso nos motivou A fazer o nosso plano de expansão aqui nesse momento E no momento, né Luciana Que é o país em, assim, uma crise Que a gente não tem como dizer isso E vocês aqui abrindo a Dry Clean Mais uma filial aí Sem dúvida, né? Eu acho que a gente tem que pensar que essa crise é passageira Momento de crise também é momento de oportunidades Nós enxergamos isso aqui nesta região Então vai passar Ano que vem, com certeza, o mercado vai começar a reagir Isso que eu ia te perguntar Essa região, né? Crescendo cada vez mais E por que foi escolhida Esse belíssimo empreendimento aqui? Então Solange, a região aqui é uma região relativamente nova É uma região muito bonita É uma região privilegiada Porque nós estamos aqui a poucos metros da Anhanguera Bandeirantes E também estamos praticamente de frente Para a Serra do Japi Tem um ar puro também É uma região que está em pleno crescimento Com vários condomínios de casas De edifícios comerciais, residenciais Então nós entendemos, identificamos que aqui Vai ter um público que vai precisar Vai ter demanda de serviços, comércios E hoje nós temos dois problemas Que é a questão tempo Que hoje ninguém mais tem tempo Para se deslocar do seu bairro E ir até os centros comerciais E a questão mobilidade também Porque hoje, com o aumento da frota O trânsito está realmente ruim Nós estamos do lado de cada Anhanguera Para você atravessar o trevo ali Em horários de pico é muito complicado Então a ideia é trazer uma conveniência Para esse público Para o nosso serviço estar mais próximo deles E facilita tanto, né? Porque hoje o tempo, todos nós Nós estamos falando de homens, mulheres O tempo nosso é muito curto Então realmente assim, vem para atender Eu queria que você estivesse explicando Para quem ainda não conhece o sistema da Dry Clean Que é um sistema maravilhoso Inovação, né? Tecnologias, máquinas, tudo Então vamos estar explicando aí Para o nosso público Então a Dry Clean, o SEI É uma empresa americana Ela nasceu lá em Miami Veio para o Brasil em 97 Hoje já conta com aproximadamente 220 lojas espalhadas por todo o Brasil Nós estamos com a segunda unidade E basicamente o nosso foco é costura e lavanderia O que nós fazemos aqui? Nós lavamos todos os tipos de tecidos E peças do vestuário Temos também serviço de lavagem De artigos, cama, mesa, banho Artigos de decoração Cortinas, tapete Artigos infantis, né? Carrinho de bebê, cadeirão Bicho de pelúcia Bolsas, calçados, tênis Temos uma gama completa aí Na parte de lavanderia E tingimentos também Às vezes a pessoa tem uma roupa Que já ficou um pouco mais velha Que gosta muito Pode trazer, a gente tinge E o serviço de costura nosso Que é extremamente importante Nós teremos uma costureira exclusiva Aqui na Dry Clean Santa Tereza Para atender nossos clientes E essa é uma procura Que também assim Vem crescendo, né? E as pessoas às vezes precisam De coisa rápida Uma barra, um ajuste Poxa, isso é um serviço Que muita gente às vezes, né? Você fala lavanderia Acho que é só o serviço de lavanderia, né? É uma infinidade aí Como você acabou de descrever De serviços Sim, todos os tipos de ajustes Pequenos conceitos Barra, troca de zíper Com uma pessoa aqui O tempo todo Para estar atendendo esse cliente Como que vai ser O horário de funcionamento, né? Para a gente poder aí localizar O pessoal está vendo as imagens Também aqui do edifício Nós vamos abrir Às 8 horas da manhã E vamos ficar até Às 19 Como você já sabe Nós temos um modo De trabalhar Que a gente pensa muito No cliente, tá? Então acho que hoje O importante para a empresa Sobreviver nesse mercado Não é só Prestar um serviço, né? Mas sim Você dá Um atendimento Num horário estendido Você dá uma comodidade Para o cliente Você atender o cliente De uma forma Que você se antecipe Às necessidades dele Mimar o cliente Isso a gente sabe Fazer muito bem, né? Então eu acho que É basicamente isso Eu sou cliente aqui Da Dry Clean Utilizo o serviço E realmente assim O atendimento É nota 10 E a gente precisa disso, né? Você quer uma atenção Porque assim Cada peça Tem um sentimento Para a pessoa Às vezes é um vestido Que às vezes pode ter sido De algum parente Enfim Tem aquele sentimento Então a gente vê Como vocês Assim Atendem super bem Isso A gente costuma sempre Passar para os nossos funcionários O cliente ele traz Para a lavanderia A peça que ele mais gosta E eu queria também Fazer aqui hoje Um agradecimento especial Aos nossos colaboradores Nossos funcionários Porque sem o apoio deles O comprometimento deles A gente não conseguiria Entregar o que a gente Vem entregando Que é o que? Um serviço de qualidade Um atendimento Que surpreenda o cliente Então agradeço a todos eles Então vale a pena A gente estar passando o endereço Vale a pena você Que está nos assistindo Aqui do programa Atitude Vim conhecer Utilizar o serviço Da Dry Clean E o Sei Que é maravilhoso O atendimento Você vem Toma um cafezinho É super Acolhido Realmente Vale a pena você vir E conhecer A filial da Dry Clean E o Sei Aqui na unidade Santa Tereza Vamos passar o endereço É rua Paulino Corado Número 20 Edifício Montalto Dock Loja 4 Eu desejo De novo Muito sucesso Você é merecedora Eu estou muito feliz Mais uma vez Poder estar mostrando Para o meu público E assim E vamos Abrindo mais unidade E a gente mostrando Aqui para o programa Atitude Felicidade Sucesso Obrigada Solange Eu gostaria só de fazer Um pequeno agradecimento Pequeno não Um grande agradecimento A você e sua equipe Que nos prestigia Desde o início Fazendo a cobertura Da Dry Clean Vila Arens Agora aqui com a gente Muito obrigada Admiro muito O seu trabalho De coração E muito sucesso Para você também Obrigado Eu estou aqui com os tios da Luciana, que vieram prestigiar a Luciana nessa inauguração. Vocês são de Bauru? Bauru, somos de Bauru, viemos especialmente para prestigiar mesmo a Lu. E eu estou muito feliz, porque eles são muito empreendedores, muito batalhadores. E eu não consegui vir na primeira inauguração da Vila Arens. Mandei só o meu filho, mas agora nós fizemos questão de comparecer e torcer para que dê tudo certo, que eles sejam tão vitoriosos quanto eles foram na outra Dry Clean. A gente fica feliz, né, desse crescimento. É verdade. E esse empreendimento eles fizeram, a Lu fez com muito carinho, com muito planejamento. Então tem tudo para dar certo. Eliane, a Luciana também é uma cliente que participa de todas as feiras que você faz. E abrindo mais uma unidade. A gente fica tão feliz, né? Com certeza. Eu falei, Lu, já é sucesso, né? Porque além de ela ser minha parceira, conheço a lavanderia, sou cliente da lavanderia. E realmente venho, porque assim, um trabalho de muita qualidade, né? Que estava realmente precisando aí, Jundiaí, a segunda unidade. Então, como eu falei, sucesso certeiro, né? Um sucesso só. E bom te encontrar aqui. Nossa, eu não podia deixar de vir prestigiar a Lu, né? Uma empresária aí também, Jundiaí. Um sucesso. E aí tocando aí as feiras, né? Dia 19, no Hotel Serra de Jundiaí. Espero todos vocês lá. A terceira feira no hotel. Encontro de grandes expositores. Sucesso para vocês aí. Obrigada. Obrigada, senhor. E para vocês também. Você utiliza os serviços da DryClean e o atendimento. Como é que é para você? Então, eu cheguei dois anos e meio por trás aqui em Jundiaí. E desde o início, eu estou usando a... Longe da minha terra, né? Eu estou usando o serviço da DryClean. E eu estou totalmente convencido. Porque nunca tive problema. Até eu sou um dos caras que não faz cadastro da roupa. Você sabe, eu deixo aqui. Porque o pessoal é confiável. Você sabe, você deixa aqui e... Sem dor de cabeça, né? Para mim, é serviço aspirina. Não, você não tem dor de cabeça. Eu entrego e nunca tive problema, né? Então, é muito bom. E especialmente a equipe aqui, nessas duas lojas, né? Eu morava antes lá na Vila Arens. Por isso, também ao lado. Hoje eu moro aqui, também ao lado de novo, né? É maravilhoso. Maravilhoso. Até tem um cafezinho bom aqui. Tá? E chocolate. Hoje nós já fazemos uso da DryClean na primeira loja, próximo lá na Vila Arens. E isso vai se tornar, com certeza, uma rede de franquias da USA Clean, da E-Clean, aonde temos inúmeros serviços, além de lavagem, reparos. Só temos motivo de orgulho, para nos parabenizarmos com eles, desejar sucesso, que com certeza terão muito. Foi um prazer estarmos aqui em mais uma inauguração. Maria do Carmo, que felicidade, a Luciana, inaugurando mais uma loja. E você utiliza os serviços, né? Olha, com muita satisfação, eu estou aqui novamente para dar um abraço em toda a família, porque são meus amigos há muito tempo. E também, felicita-los, porque outra loja dela, e sou cliente lá, minha filha é todos da minha casa e vou continuar sendo. Levo tudo para lavar na Lu, porque ela é uma pessoa, assim, muito competente. Então, eu estou em casa. Para mim, está sempre ótimo estar com eles e me parabenizo muito com a Lu. Seja muito feliz, como você foi na outra e será, se Deus quiser. Uma coisa que a gente vale ressaltar, eu também utilizo o serviço, o atendimento, né? Como as meninas são preparadas, as colaboradoras, para atender o cliente. Estamos sempre prestativas. Isso é muito bom, né? Isso, é muito importante. Tem toda a aparelhagem delas lá, né? Costureira, toda a parte muito boa, tudo muito impecável. Edredom eu levo lá, meu saiu lindo, maravilhoso. Então, estou de parabéns e muitas felicidades na nova empreitada. Obrigada pela entrevista e fico feliz de estar encontrando mais um evento, né? Ah, eu também, viu, Solange? Sempre amigas de sempre. Com certeza, obrigada. Um beijo. Um beijo. E aí porterá e meter aqui, né? Programa Atitude vai ficando por aqui E não esqueça, perdeu algum programa, você tem o meu canal no Youtube Abra lá, clique no inscreva-se, porque daí todo vídeo que entrar, você acompanha Recebe aí no seu celular, no seu notebook também E me acompanhe pelas mídias sociais, Facebook e Instagram Uma semana de muitas realizações, de muita saúde e até amanhã Você assistiu Programa Atitude com Solange Musael O melhor do colunismo social pra você